E aí pessoal, eu importei algumas câmeras espiãs direto da China, aquelas câmeras secretas, tá ligado? Só por curiosidade mesmo, pra trazer pra vocês aqui no canal, eu não sou nenhum espião, detetive, nada disso É que os chineses inventam cada uma, né? Tenho certeza que se vocês vissem uma dessas na frente, jamais desconfiariam Eu tenho várias câmeras de segurança aqui em casa, fora essas espiãs, nos dias de hoje é uma proteção a mais, né, que a gente tem Tipo, quando eu saio pra viajar eu fico super tranquilo, pois eu tenho acesso a tudo que tá acontecendo aqui em casa É super útil pra empresas também, o investimento é muito baixo Por exemplo, essas da Xiaomi aqui, ó, marca conhecida, super confiável, custa menos de 100 reais cada câmera dessa É só colocar na estante aí de casa, fica super discreto e grava tudo em HD Todas são câmeras IP, precisa apenas da internet pra funcionar Você acessa as imagens de qualquer parte do mundo através do seu celular E não precisa de DVR, nem daquele monte de cabos passando pela casa aí Elas são Wi-Fi, sem fio, né? É só conectar na energia e já era, bem simples de configurar Eu importei todas as minhas pela Gearbest, importando sai muito mais barato do que comprar por aqui Todas são HD, como eu disse, imagens muito nítidas Eu vou deixar o link das câmeras aqui na descrição do vídeo, depois vocês dão uma olhadinha lá, pois são bem baratinhas E é uma segurança a mais que a gente tem aí pra nossa família, né? Só de ver uma câmera, o cara já vai pensar duas vezes em fazer o errado Eu me sinto muito mais protegido com câmeras aqui em casa Tipo, alguém toca a campainha, eu já pego o celular Vejo quem é, se eu não conheceu, nem atendo, entendeu? Nos dias de hoje a gente não pode marcar, né? O link das câmeras então tá aqui na descrição do vídeo e a hora que chegar de vocês, galera Se tiverem dificuldades assim em configurar, né? É só entrar em contato comigo que eu tento ajudar Mas não tem erro não, é coisa simples Vamos conhecer agora então as oito câmeras espiãs que eu separei pra vocês Podem ser usadas em casa mesmo, na empresa Às vezes vocês desconfiam de alguém, de algum funcionário Quer pegar alguma coisa de errado, sei lá, ou por questão de segurança mesmo Tenho certeza que ninguém vai desconfiar dessas câmeras aqui, ó Garrafa de água Vocês acreditam, galera? Uma garrafinha de água normal Virando ela, vocês podem reparar que tem esse compartimento aqui, ó A câmera fica nessa pequena peça e é onde a gente coloca o cartão de memória também pra gravar as imagens Depois é só encaixar na garrafinha No rótulo tem esse pequeno furo que é onde vai ficar a lente da câmera Quase não dá nem pra reparar, né? Você pode colocar a garrafinha em cima de uma mesa, de uma estante e ninguém vai se ligar Só se deu o azar da pessoa tá com sede na hora e inventar de beber água Aí ferrou, hein? Lâmpada Funciona normalmente como uma lâmpada comum Já acompanha o bocal padrão aí pra fazer a ligação Só que aqui embaixo dela, galera, tem a câmera, ó, bem discreta Ninguém vai ficar olhando pra cima pra saber se tá sendo filmado, né? Ainda mais por uma lâmpada Aceita cartão de memória também Grava em HD Tem áudio Você pode ouvir e conversar com a pessoa que estiver do outro lado Tem alarme, detector de movimento E visão de 360 graus É o Wi-Fi e você pode acessar as imagens em tempo real pelo celular de qualquer parte do mundo Quem desconfiaria de uma lâmpada, hein? Dado Esse aqui é um dado, galera Dado comum aí de joguinho aí, sei lá Talvez a menor câmera do mundo grava em HD também E olha que legal, ó No número 6 é onde você carrega a câmera e coloca o cartão de memória No número 5, nos cantos, ficam os LEDs pra gravação noturna E no meio, a câmera espiã E esse dado aqui pode ser colocado em qualquer lugar, né? Pendurado, em cima de uma estante Certeza que ninguém vai desconfiar de um simples dadinho É cada uma que inventam, hein? Relógio de parede Olha agora esse relógio, então, de parede, galera Muito bonito, chique demais pra colocar na sala, na cozinha É um relógio bem grande, com números grandes Funciona normalmente aí como um relógio de parede comum Só que aqui em cima do número 6, ó Fica a câmera espiã Esse furinho aqui, olha só Atrás vai a pilha, aceita cartão de memória, grava em HD É uma câmera IP, o wireless também Então você tem acesso às imagens pelo celular de qualquer parte do mundo Às vezes você desconfia de alguém aí, principalmente do maridão Tô brincando, né? Que morreu! Coloca o relógio na parede da sala aí, ele vai gravar tudo E ninguém vai desconfiar de nada Serve como câmera de segurança também Relógio de pulso É um relógio que além de marcar a hora, passos e quilômetros percorridos Também é uma câmera espiã, galera A câmera fica nesse pequeno furinho aqui, ó Então inseriu o cartão de memória Coloca o relógio no pulso e já tá preparado pra gravar Relógio de mesa Mais um reloginho Esse aqui é digital Que pode ser colocado numa mesa Num rack Que vai ficar bem bonitinho Já acompanha a bateria Funciona na energia também Aceita cartão de memória Olhando assim, é um relógio comum Marca a hora aí certinho, né? Só que tirando essa pecinha aqui da frente A gente já descobre a câmera espiã Colocando a pecinha novamente Ela é meio fume Então não dá nem pra reparar Que tem uma câmera por trás Grave em HD É o Wi-Fi também E você pode cessar as imagens direto pelo seu celular Muito indicado como câmera de segurança mesmo Quem desconfiaria, hein? Carregador de celular Um carregador que você deixa ali na tomada Carregando o seu celular Mas ao mesmo tempo ele tá gravando, mano Tem os LEDs aqui pra gravação noturna E a câmera fica no meio Grava em HD em 1080p Você tem acesso pelo celular também Que é por onde grava as imagens Dá pra ouvir ainda o que rola de conversa no ambiente Bem legal Encaixa o adaptadorzinho Então coloca na energia Já tá pronto Um simples carregador Óculos Olhando assim até parece um óculos comum, né? Irineu, você não sabe nem eu Mas é uma câmera espiã também Esse óculos aqui não tem grau É só pra disfarçar mesmo Aqui no cantinho então fica a câmera Esse pequeno furo aqui bem discreto O microfone também fica aqui pra gravar o áudio Aqui então vocês encaixam um cartão de memória E todos os vídeos serão salvos nele E tem também a portinha pra carregar o óculos Assim que a bateria terminar Então colocou o óculos no rosto Saiu pra rua aí ou pra qualquer lugar Clicou e já tá gravando Aqueles jornalistas do Fantástico, né? Que usam bastante aí pra fazer aquelas reportagens secretas Muito legal E aí, qual vocês acharam mais diferente? Aquela que tipo, vocês jamais desconfiariam mesmo Coloca aí nos comentários pra mim O link das câmeras então, galera Tá aqui na descrição do vídeo Tem algumas aí, né? Que já saíram de linha Mas tem várias outras bem legais e baratinhas E esse tipo de produto, galera Não é taxado, beleza? Pois é bem baratinho e eles não taxam É só o valor que você paga mesmo ali no site Espero que tenham curtido Deixe o seu joinha que é muito importante pra mim Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos Demorou? Valeu então, galera Até a próxima Tchau!